Não tenho nada disto Não tenho inspiração nenhuma, meu Não sei que estou a deitar tudo para trás Não sei se algum dia volto atrás Eu sei, já construí tanto na vida Não sei se tudo passa, não encontro uma saída Há momentos na vida que contas o tempo E não consegues ver tudo o que te leva ao vento Ficas sentado no quarto enquanto pensas na verdade O que fizeste até agora é o mais certo ou errado Será que é uma fase? Quanta duração tem? Se os teus amigos de agora serão os que amanhã vêm Não me sinto ser o próprio, mas sinto ser alguém Um vazio dentro de mim, não me larga pelo bem Não me sinto bem ao pé de ninguém O que é que se passa? Sei que o amor também mata Quando tu tu vives uma farsa já estou farto de tudo isto Não aguento mais desisto, é difícil lhe explicar Ou sentir um pouco disto, por mais tento falar Por mais tento dizer, apenas guardo um lugar Que aguarda o verdadeiro ser Afetos e emoções, aspectos e conclusões Trazem várias decisões no qual geram ilusões Eu sei que estou a deitar tudo para trás Não sei, se algum dia volto atrás Eu sei, já construí tanto na vida Não sei se tudo passa, não encontro uma saída Não sei, estou a deitar tudo para trás Não sei, se algum dia volto atrás Eu sei, já construí tanto na vida Não sei, se tudo passa, não encontro uma saída Não encontro uma saída no qual me vejo triste Talvez faça tantos sons e se calhar nunca me ouviste Trago uma chama cá dentro e atiçá-la Não sei, retiro a chaga de perto, mas encontrá-la Não sei, provavelmente não volto Mas se voltar não é agora, se isto é mesmo uma paixão Há de chegar a sua hora, enquanto o tempo passa Enquanto toca no fundo, já não sei o que faço Eu estou a afastar todo o mundo, já não tenho uma noção Não trago inspiração, algo que vem no coração Um ponto da situação, tantas folhas foram escritas Tantas recordações, e quantas páginas lidas Nunca trazem noções, espero um dia voltar A ser aquilo que eu era quando esse dia chegar Renascherá a primavera, um talento perdido Mas encontrar-o não sei, enquanto leio o que foi escrito até lá Eu sei, estou a deitar tudo para trás Não sei, se algum dia volto atrás Eu sei, já construí tanto na vida Não sei se tudo passa, não encontro uma saída Eu sei, estou a deitar tudo para trás Não sei, se algum dia volto atrás Eu sei, já construí tanto na vida Não sei se tudo passa, não encontro uma saída O que é isso?